A Bajaj acaba de abrir a sua fábrica no Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar imagens da fábrica, capacidade de produção e o que significa isso para o nosso mercado. Acabou para a Honda com a fábrica no Brasil, será que a Bajaj vai exportar para a América Latina? Isso e muito mais você vai ver no Moto Papo de hoje. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os melhores conteúdos sobre duas rodas, então deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, pois aqui tem sempre novidades. Inclusive, esse quadro aqui é o Moto Papo, é o primeiro episódio, vamos conversar aí toda semana sobre assuntos relevantes no mundo das duas rodas. Então, olha, eu deixo aqui nos comentários sugestão aí de novos assuntos para a gente conversar. Bem, 25 de junho de 2024, eu estive em Manaus a convite da Bajaj para conhecer as suas instalações. Para quem não conhece, a Bajaj é uma montadora indiana, uma gigante no mundo, aliás, a terceira maior montadora de motos do mundo que chegou no Brasil em 2022, mais precisamente em dezembro de 2022. Antes disso, eu já havia sido convidada por eles para conhecer a fábrica em Manaus, uma viagem bem legal que eu fiz para a Índia. Se você quiser conhecer aí mais sobre a história da Bajaj, os modelos lá na Índia e toda a história, eu fiz um vídeo muito legal, vou deixar aqui no card e na descrição para você assistir depois. Manaus é o primeiro lugar fora da Índia que a Bajaj tem fábrica, isso mesmo. Aliás, o mesmo acontece, por exemplo, com a BMW, que também fora da Alemanha, o único lugar é o Brasil, Manaus, né? E por que as montadoras se instalam em Manaus, né? Por questões aí de imposto, 60% de imposto aí, ó, na veia, encarecendo muito os produtos. E a Bajaj, desde as suas primeiras motos, já estava produzindo no Brasil. No entanto, em parceria com a Dafra. A Dafra tem sua estratégia de produzir para outras marcas, né? Por exemplo, ela já montou para a BMW por alguns anos, produz atualmente para a Ducati, Royal Enfield e para ela própria, né? Mas agora, com cerca de 18 meses de operação no Brasil, eles fizeram esse anúncio incrível. O evento, em Manaus, na inauguração, contou com diversas personalidades, políticos, né? Representantes da Abraciclo, jornalistas, concessionários e influenciadores. E a ilustre presença da Mandinha. Tô brincando, gente, mas eu tava lá sim. Fiquei muito feliz de ter conhecido de perto aí a linha de montagem. Eu não consegui fazer as imagens pra vocês, né? Eles pediram pra desligar câmera, celular e tudo mais, tudo segredo, tá? No entanto, a Bajaj disponibilizou uma série de imagens que estão aparecendo aí na tela da linha de montagem. A operação, de fato, iniciou no dia 6 de junho. E a primeira moto produzida pela Bajaj, né? Montada fora da Índia, foi a Dominar 400 Plec, a 00001. E a Bajaj está com o objetivo de produzir aí, inicialmente, cerca de 1.500 motocicletas por mês. Atingindo a meta de 12 mil unidades no ano. E até o final de 2025, pretendem atingir a capacidade de 20 mil unidades. A fábrica aqui no Brasil opera no regime CKD, ou seja, recebe os kits lá da Índia e faz a montagem no Brasil. Claro, troca algumas peças, né? Nacionaliza a moto. Mas, na prática, gente, com essa fábrica, ela pretende triplicar a produção de 2023. E atualmente conta com cerca de 150 funcionários diretos e indiretos. Mas, claro, né, gente? Vão aumentar a equipe conforme a demanda. E a fábrica está lindíssima, muito similar aí às instalações da matriz na Índia, né? E, conforme eu falei, a primeira moto produzida foi a Dominar Preta, que é a mais vendida da Bajaj, né? Mas, claro, as demais serão produzidas também, né? Dominar 160, 200 e a já confirmada Dominar 250, que possui o mesmo visual da 400, porém com um motor menor. Eu desejo muito sucesso para a Bajaj e que venham, claro, outros modelos também, por que não, né? E o que significa isso para o nosso mercado, né? Bom, eu estou achando esse processo da Bajaj, ó, bem rápido. Embora muita gente fale que ela está devagar, gente... Atualmente são 21 concessionárias e eles pretendem fechar 2024 com 30 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil, tá? Lembrando, gente, que eles têm apenas três modelos. Ok, vai ter o quarto elemento. E no futuro devem chegar outros modelos, né? Como a recém-lançada Pulsar 400 NS e outros modelos, eles têm até Custom. Aliás, sobre isso, muita gente já me perguntou. A informação, a última informação que eu tive não oficial sobre as Customs, né? É que os motores não atendiam a nossa legislação de emissão de poluentes, né? É o Promote, a gente vai entrar agora no Promote 5, que é um dos mais rigorosos do mundo. Então, se eles não mudarem por lá, acredito que não vai chegar aí tão cedo. Mas a linha Pulsar, eu acredito que vem assim, tá? Começando pela 400, já que é o mesmo motor, né? Da Dominar normal. Então, se o motor da Dominar atende, Pulsar também vai atender, né? Eu acho que tem supermercado, eu gostaria de ver ela no Brasil. E você, gostaria de ver a 400 NS? Escreve aqui embaixo. Mas bem, agora chegou a pergunta, todo mundo faz, né? Quando fala de imajar, de outro montador. Acabou pra Honda, né? Não! Não é o fim nem da Honda, nem da Yamaha. Gente, se formos olhar a produção de 2023 lá no site da Abraciclo, né? Só a Honda carregou o mercado nas costas. Foram mais de 1 milhão e 215 mil motos produzidas, viu? Eita nóis! Já a Yamaha produziu aí, em 2023, mais de 296 mil unidades. Ou seja, não são as 20 mil unidades da Abajage que vão fazer frente pra Honda, né? No entanto, no segmento das 400, 200, pode ser aí que a Abajage roube uma boa fatia. Já nas 160, acredito que por muitos anos, a CG continue reinando, pelo menos por enquanto, né? Aliás, gente, até porque a Abajage está limitada a 20 mil unidades por ano, né? De acordo com o regime CKD. Então, temos que trabalhar aí com 20 mil unidades ano, a princípio. Mas nada diz que no futuro a Abajage não aumenta a sua fábrica e venha soldar aí chassina em Manaus. Eita nóis! Mas será que alguém ficou preocupado aí com essa movimentação da Abajage? Na minha opinião, eu acho que assim, o grupo JTZ pode se preocupar um pouquinho, tá? Eu fui olhar a produção 2023, eles têm diversos modelos, tá? De Hauju e Kinko, e eles produzirem 17 mil unidades. E pode ser que a Abajage aí, né? Abocanhe uma boa fatia. Até porque, principalmente das Ontes, né, gente? Porque a Dominar 400, ela concorre ali com a 350 das Ontes, já que elas têm aí cavalaria similar e tudo mais. Então, acho que pode ser aí um problema aí pra as Ontes se consolidar no Brasil. Lembrando que assim como a Hauju e a Kinko, a Ontes é importada pelo grupo JTZ, também montada em Manaus. Então você, hater da Honda, pode continuar chorando porque não vai ser dessa vez, né? Resumo, a Honda vai continuar dominando o mercado, pelo menos no curto prazo. E assim, nem líder da categoria a Dominar 400 conseguiria ser, tá? Por mais que ela vendesse mais que a 300F, ela estaria limitada a 20 mil unidades ano. Então, mesmo que a Abajage parasse tudo e só produzisse Dominar 400, ainda assim ia ter essa entrada. Só pra nível de comparação, em 2023 a Honda fabricou, gente, mais de 54 mil CB Twister. Então, já pela capacidade da fábrica, já não conseguiria bater a 300F Twister, né? Então, assim, eu acho que a fábrica da Abajage no Brasil representa um marco importante pra montadora, principalmente um recado pro brasileiro que tem aquela dúvida, aquele medinho. Ai, será que vai embora? Chegou e vai nos deixar? Eu acho que não, né? Eu acho que é realmente a chancela pra quem ainda duvidava que eles estão investindo aí muito dinheiro no nosso mercado. Então, acredito que devam vir aí mais investimentos. E a montadora acabou de chegar e tem muito fôlego. Eu acho que a gente vai ter que aguardar o mercado, né? Pra ver como vai ficar essa distribuição aí, esse market share. Daqui a uns 10 anos, né? Acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver realmente como que ficou a participação de cada uma, né? E uma dúvida que muita gente tem é que se a Abajage poderia exportar para outros países da América Latina. Embora a Abajage chegou aqui no Brasil apenas em 2022, né? Lá, Argentina, México, Colômbia e tudo mais, a Abajage já, a dominar 400F já vende bem, né? Só que não. Por que que acontece? Nesses países que aqui na América Latina, a comercialização é feita por importador independente, né? Então, eles vão lá, importam aí as motocicletas e montam em suas fábricas. Aliás, isso é um ponto muito importante, né? Na América Latina, são distribuidores independentes, assim como é a JTZ aqui no Brasil, que traz Suzuki, Zones, etc. Já em relação a Abajage, não. É realmente Abajage subsidiária. Então, o único lugar fora da Índia que a Abajage está é no Brasil. Nos outros lugares, na África e na América Latina e outros lugares que ela opera, é com o distribuidor que importa. E no caso do México e Colômbia, parece que eles têm fábrica própria, ou seja, eles já montam aí as suas motocicletas. Em suma, gente, resumindo pra vocês, não. A fábrica do Brasil, pelo menos no curto prazo, vai atender aí apenas o mercado brasileiro, tá? Até porque 20 mil unidades não é tanta coisa assim pra atender o mercado local, quanto mais exportar, não é mesmo? E aí, o que você achou dessa novidade? Na minha opinião, quanto mais montadoras, melhor, tá? Lembrando que tem vídeo de avaliação de todas as motos da Abajage, tá? Com pontos positivos, negativos e tudo mais. O vídeo, né? A playlist aqui em cima. E aqui embaixo, deixei um vídeo muito legal pra você. E aí, o que você achou desse novo quadro aqui no canal Motopapo, hein? E aí, curtiu ou não curtiu? Escreve aqui embaixo. Já compartilha com os seus amigos aí pra gente espalhar essa novidade, né? Mais uma montadora no Brasil, tá bom? Bora bater a marca de 1 milhão de inscritos no canal, então se inscreve, por favor, se você ainda não é inscrito. Seja um membro se quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho. Até a próxima. Molto beijo.